Vocês sabiam que a Target oferece um sistema de Beauty Box mensal por 10 dólares? Eu não sabia! Então vamos lá! Eu recebi um e-mail da Target, tá? Eu tenho um cartão da Target, da loja da Target, recebi um e-mail falando do Beauty Box de maio e mostrando, assim, com uma foto dos produtos. Falei, gente, Beauty Box da Target? Eu não sabia! Inclusive já descobri que o Walmart também tem, mas ainda não testei, tá? Não comprei. Não sei se eu vou comprar porque eu tô muito satisfeita com a da Target, gente. Olha só! Veio assim, tá? Eu recebi um e-mail, resolvi fazer. Não achei nada online falando disso depois. Não achei... Eu não sei se eu vou receber uma em junho automaticamente ou se eu tenho que pagar pra depois receber. Não sei se eu vou receber outro e-mail. Não sei! Eu sei que eu recebi um e-mail falando do Beauty Box e aí na mesma hora eu resolvi fazer por 10 dólares. Botei no cartão da Target, então quer dizer, ainda recebi 5% de desconto e não paguei frete. Então foi assim, 10 dólares igual da Ipsy, tá? O mesmo sistema da Ipsy. Porém, o que eu gostei, o que eu achei legal é que aqui parece, né? Pelo menos na minha caixa de maio, na minha caixa que eu recebi, parece que é mais focado em produtos de beleza, assim, cosméticos, não maquiagem, tá? Em produtos de tratamento de pele. Eu achei bem interessante. Veio assim nessa caixa. Gente, vocês vão ficar de cara com a quantidade de produto que eu recebi nessa caixa por 10 dólares. Olhem só! Uma palhaçada! Isso aqui tá inacreditável! Veio assim, tá? E aí eu achei bem interessante porque veio com esse papelzinho explicando todos os produtos que tem aqui dentro da caixa, tá? O tipo de fórmula, isso e aquilo. E também veio com um cuponzinho de 3 dólares que eu achei bem interessante, tá? Tá aqui o tema. Bom, gente, olhem só. Veio assim, embaladinha, bonitinha. Olhem quanta coisa veio nessa caixa, gente. Tá ridículo isso, gente. Por 10 dólares? Eu tô assim, eu tô pasma. Vamos lá. Primeiro produtinho aqui que eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é tamanho de amostra, tá? O tamanho dele normal, grande, assim, 15 dólares. Mas mesmo assim, né, gente? Olha só, não tá ruim esse tamanho de amostra. Bom, esse aqui é um óleo da Burt's Bees, que é uma marca natural muito boa. Tá aqui o nome da marca. E é pra fazer a limpeza do rosto, da maquiagem, tá? Isso aqui é com óleo de coco e óleo de argã. Tá dizendo aqui que é pra peles normais ou secas, mas eu vou experimentar mesmo assim porque minha pele é mista. Então, talvez não faça muito estrago. Vou experimentar e vou falar pra vocês. Eu ouvi falar muito bem desse produto, mas nunca quis dar 15 dólares, entendeu? O vidro normal é tipo um vidro grande, tipo esse aqui, tá? Mas é 15 dólares, né, gente? Então, enfim. Outra coisa que é legal, entendeu, desse sistema de... Taípsi ou qualquer outra caixa que você receba em casa é porque você recebe, mesmo que seja tamanho de amostra, pelo menos você tem a oportunidade de experimentar. E aí, se gostar, você vai lá, entendeu? Nesse caso, se eu gostar disso aqui, eu vou lá e compro e gasto meus 15 dólares. Mas o que eu acho interessante é isso. Você não precisa ir lá comprar, entendeu, o tamanho normal, gastar o dinheiro pra depois ver que talvez você não, entendeu, não gostou daquele produto. Segundo produtinho é dessa marca Dermalê. Acho que é Dermalê que fala, Dermal, não sei. Que é um hidratante pro rosto, tá? É tamanho de amostra também. Esse aqui da CeraVe também é um... É negócio pra limpar o rosto, mas é aquele que vem, aquela espuminha pra limpar o rosto, tá? É um sabonete facial pra peles normais ou oleosas, mas é aquela espuminha, tá? Já usei... Como é que fala, gente? Sabonetes líquidos assim, em forma de espuma, e acho bem legal. Achei bem legal. Esse da CeraVe, dessa marca, ainda não usei, mas estou bem curiosa pra usar. E aí recebi esse outro produto aqui, esse aqui é um creme de noite, tá? Antidade, pra passar a noite, dessa marca Andalú. Veio assim, tá? Estão vendo? É muito mais produto de tratamento do que maquiagem. Quer dizer, a Ipsy fica mais pra maquiagem, e essa caixa da Target... Se continuar assim, eu provavelmente vou ficar com ela, porque é mais tratamento, tá? Isso aqui eu acho que é um tamanho normal. Sinai... Não sei, vou ter que procurar. Pra passar no rosto. Tratamento pra passar à noite. E aí recebi também... Essa coisa aqui, que eu nunca usei esse tipo de coisa, tá? Eu não faço auto-tanning. Como é que fala? Tanning em casa, tá? Não faço tanning nem... Não vou nem em lugares pra fazer tanning. Bronzeamento artificial. E também nunca fiz em casa. Mas recebi... Isso aqui são lencinhos, tá? Pra fazer bronzeamento artificial em casa. Talvez eu faça nas minhas pernas, pra ver como é que funciona. Porque eu tô com bastante medo. Eu sou muito branca, gente. Eu tenho muito medo de ficar manchada. É claro que sai, né? Enfim. Mas vou experimentar e vou falar pra vocês. Isso aqui foi o tamanho normal que eu recebi. Também recebi esse Lanis. Isso aqui é um creme hidratante para o rosto também. Dessa marca, tá? Que é bem famosa aqui. Lanis. Gente, eu tô impressionada com essa caixa. É uma pena que não manda pro Brasil. É só aqui nos Estados Unidos, tá? Nem pro Canadá eles mandam. Mas achei bem interessante. Pra as meninas que estão por aqui, tá? Que gostam desse tipo de coisa. Que não querem gastar dinheiro comprando produto normal. Porque assim, gente. Aqui a gente consegue ir lá e devolver. Mas mesmo assim é chato, né? É um saco você pegar um negócio. Ah, não gostei. Tem que ir lá na loja. É chato. Enfim. Eu gosto desse sistema porque acho que poupa tempo, entendeu? Você só vai na loja comprar o produto se você tiver gostado. E se você não tiver gostado, gente. Tudo isso aqui custou 10 dólares. Então assim, não é... Não vou estar perdendo, gastando muito dinheiro. Também recebi esse shampoo a seco, tá? Da Clayrol. Que é uma marca bem legal. Esse aqui é o fragrância de kiwi. E ele custa 4,99. Esse aqui é o tamanho normal. E ele custa... É 50 gramas. Recebi também essa creme de pele do Egito Natural. É um creme natural, tá? Tá escrito aqui que... Não sei, né, gente? É só o tamanho de amostra. Só no saquinho assim. Então assim, bastante creme de pele, né, gente? Achei bem interessante. E por último, recebi um batonzinho, né, gente? Só pra não ficar sem nenhum tipo de maquiagem na caixa. Achei interessante. Foi mais focada em produtos de beleza e antidade e tal. E pra não dizer que não recebeu nenhuma maquiagenzinha, a pessoa recebeu um batonzinho. Achei bem interessante. Esse batom é da L'Oreal. Então assim, gente. Esse aqui parece... Esse aqui que eu recebi, ele não é mate, tá? Então talvez eu até consiga usar. Achei essa cor bem bonita. Ainda não abri porque eu tô decidindo se eu vou ficar com ele pra mim. Ou se eu vou sortear, não sei. Mas a cor é pra ser, né? A cor do batom é pra ser exatamente da cor da embalagem. Não sei. Mas por ele não ser mate, talvez eu até fique pra mim. Não sei, gente. Mas só isso aqui custou R$8,99. Imagina. Achei que valeu super a pena, gente. Muito produto. Isso aqui é bem interessante, tá? É... Recebi muito produto por R$10. Eu não sabia dessa caixa da Target, gente. Não sabia. Fiquei muito bem impressionada. É claro que foi só o primeiro mês. E eu, assim, o que eu achei... A única coisa negativa que eu tenho pra falar pra vocês dessa caixa é que eu não achei muita informação. Em lugar nenhum. Na internet. Eu entrei no site da Target. Não achei informação. Então, assim, gente. Se vocês forem no site da Target e procurarem Beauty Box, vai aparecer pra vocês os produtos que vieram nessa Beauty Box. Mas não aparece mais informação nenhuma sobre como conseguir, como se é automático. Se eu vou receber todo mês. Se eu tenho que pagar pra depois receber. Ou se já sai do meu cartão da Target automático. Assim como é o da Ipsy. Gente, não achei informação nenhuma. Em lugar nenhum. Tá? Na internet. Nem no site da Target. Nem... Isso foi a única coisa negativa que eu tinha pra falar pra vocês dessa caixa. Fora isso, gente. Adorei tudo. Adorei tudo. O preço. Enfim. Vamos ver se eu vou receber de junho, né? Aí eu venho aqui contar pra vocês. Mas eu achei, assim, que foi... Que tá... Essa caixa da Target tá balanceando bem. É um bom equilíbrio pra mim a caixa da Ipsy. Que vem com muito mais maquiagem, né? Esmalte, coisa de cabelo. Do que tratamento de pele. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham curtido. Um beijo. E até a próxima.